Mas que eu tinha certeza que um dia a minha hora ia chegar, eu tinha certeza. Chegou. Aí assim foi, devagarzinho, trocando, voltando. Pode falar, pô. Você é um mentirinho, hein? Cri em Deus, pai é fora. Bom dia, rapaziada. Começando, acho que um dos vídeos mais importantes do canal. É o último vídeo com o Jetta TSI. A gente vai lá, já estamos chegando, na verdade, aqui às 6 horas da manhã, 7 horas, para buscar o novo dono do carro, o ganhador do carro. A gente sortiu o carro de graça para uma pessoa, mudamos a cor de presente para ele. E ele veio do Rio de Janeiro agora para buscar o carro. Estamos chegando aqui na rodoviária para buscar ele. Vai ser bem difícil, assim, pela história do carro. Foi um carro que, para mim, fez muita história. É um carrinho forte, diferenciado. Muita gente me conheceu por ele. Mas, né, vida que segue, projetos que seguem. Hoje a gente está no SI, sem um Jetta agora. Depois a gente vai estar num outro carro e assim vai. Quem gosta de carro não para nunca. E vamos lá, vamos já chegar gravando já a reação do ganhador. Vamos trocando uma ideia com ele. Vamos gravar, dando um rolê com ele, contar a história dele. Vamos dar uns aceleros para ver se ele tem coração bom também. Já logo de início, eu vou buscar ele, vou dar um rolê. Já vou dar uma cacetadinha para ele ver se ele tem coração bom mesmo. Tetraplástico acelerando. Mas é isso aí. Já deixa aquele likezinho de tetra. Não esquece, tem todo dia, tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo e é nóis. Dois mil anos depois. Agora para achar o cara. Meu Deus, velho. Vixe, velho. Primeiro cara que a gente já dá um pulo aí de alegria é ele. Vamos ver. E aí, cachorro? Como é que vai? Tranquilidade, nossa situação aí. Beleza? E aí? E aí? Só de ver, moleque. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Entra aí, pô. Pode entrar, entra aí. Olha, foi você, cara. É uma sensação assim, inexplicável. Você está ansioso, né? Pô, nos primeiros dias eu estava muito, mas muito, muito, muito mesmo. Pô, eu vi as fotos do carro 20 mil vezes no mesmo dia. As fotos, vídeo, tudo que você postou eu vi 30 mil vezes. Repetidamente. E ninguém sabe da minha família. Você falou, é só mulher e meu filho, né? Ninguém, ninguém, ninguém sabe. No meu trabalho ninguém sabe, na minha família ninguém sabe, meu pai, minha mãe ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque ninguém acredita, cara, no nosso sonho. Ninguém, ninguém acredita. Quantas vezes eu ficava ali, ó, mais de sentado sozinho assim na cadeira. Você comentou muito, moleque? Muito, muito. Sozinho na cadeira. Aí a mulher ficava até brava comigo. Pô, ficou o dia inteiro no celular. Porque eu trabalho, aí quando eu chegava do trabalho. Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa montadora de autopeça que fornece peças para várias montadoras de veículos. Tipo assim, PSA, Citroën, Hyundai. Mas é, eles fabricam lá? Fabrica, a gente estampa, né? É uma estamparia e parte de chaparia. Quais carros você já teve, já? Ah, eu tenho agora um Corolla. Vixe, eu já tive... Corolla é bom, mas é de vovô, hein? É. Não quebra nem a pau, né? Agora eu vou sair da vovô-orola, o pessoal fala, mas é um carro muito bom. Nossa, eu já tive, já tive, comecei com o Fit Uno. Meu primeiro carro foi um Unim. É igual o Barba. É, o meu também. É? Meu é 93. Aquele negocinho, subindo, mas felizão. Aí o Dunim foi para um Corsinha, duas portas, o Indy. Aí, assim foi, devagarzinho, trocando, voltando. Pode falar, pô. Mentira, hein? É. Pode falar. Gostei disso aí, cara. Gostei disso aí. Ficou até em silêncio, velho. E a decoração dele é muito. É porque joga e joga para trás, gostoso. É 42 kg de torque. Então, aí a vida sempre nos proporciona altos e baixos, né, cara? Eu tive momentos, a gente tem um carrinho melhor, de repente a situação financeira aperta, a gente vende, volta. E assim, Deus vai abençando, a gente vai, graças a Deus, né? E aí, qual que é a sua ideia de ficar com o carro, vender o carro? Então, hoje, hoje a minha ideia é ficar. Mas é igual eu falei quando a gente conversou aquela primeira vez, lá, que eu falei. Vou deixar as coisas bem suaves, sabe? Bem na mão de Deus. O que for a vontade de Deus vai acontecer, naturalmente, sem forçar, sem nada. Você já teve algum carro forte, assim? Não. Qual carro mais forte você já teve? Todos os medianos, 130 cv, 150, né? Só faixa, né? Na casa do padrão, não preparou nenhum. É, do padrão, não. Todos originais. Todos originais, normal, padrão. Carro rebaixado, já teve? Nunca tive, mas é meu sonho. É o primeiro também. É o primeiro turbo, é o primeiro preparado, é o primeiro rebaixado. Então, eu queria te agradecer. Pô, cara, você ontem, na hora que você falou comigo, eu falei, caramba, Eu até mostrei pra minha esposa, o cuidado que você tem. Eu falei, pô, gente, eu tô aqui, eu tô dando uma revisãozinha no carro pra você pegar a estrada, tô dando uma olhada aqui. Não, pô, te agradeço porque, pô, eu falei, caramba, cuidado do carro. O cara poderia muito bem chegar lá, tá aqui, entregou, você vai embora e, enfim, e pronto, acabou. Pô, mas não, pô, cuidado que você teve ontem, de, pô, deu uma olhada, deu uma olhadinha aqui, mandei fazer uma revisãozinha pra ver se tá tudo certinho. Pra você poder pegar a estrada tranquila, pô, aquilo dá uma segurança. Pô, atrasando, né, que eu já te falei, que eu cheguei e peguei o carro num dia, acho que foi na quarta, né, que eu peguei na Autark, não lembro. Na quinta eu levei pra lá e deixei, só que tava lotada a mecânica, porque eles não tinham muito tempo pra poder fazer o carro. Aí eu falei, não, beleza, eu deixo aí e eu pego na sexta. Aí na sexta eu fui buscar o carro já revisadinho, tudo bonitinho. Ontem, por equipe que pareça, ninguém sabia que eu tava vindo hoje, só minha família, minha esposa e meus filhos. Aí ele falou assim, pô, cara, você vai pegar o carro que dia? Recebi uns três directs, cara, que eu nem conheço, que eu nem sei de onde que é. Mas sabe por quê? É, cara, normalmente invejoso e o cara quer saber se eu tô fazendo sorteio real ou se é fake. Mas teve uns lá que foi, eu senti sinceridade, sabe? O cara falou, pô, mano, depois você deixa eu ver? Falei, pô, claro, pô, fica à vontade, pode até andar se quiser, cara, eu não ligo essas coisas não. Porque, pô, assim, o bem material ele vem e vai. O bem material ele vem e vai, entendeu? Então, tipo assim, tem coisa maior que fica. Entendeu? Tem muita coisa maior. Aí eu falei pro cara, não, pô, pode vir, marca a gente, eu levo o carro pra vocês verem, pra vocês andarem. Não tem problema não, cara, tem problema não acontece não. Aí tem um, ó, o que me chamou a atenção foi uma criança. Deve ter a idade do meu filho, 12 anos. Ele acompanha você. Um molequinho, não sei de onde que ele é, bem longe. Acho que é do Paraná ou Curitiba. 12 anos de idade. Falei, pô, mano, me amarra em carro. Tem como você mandar, assim que você pegar o carro. Você manda um vídeo pra me ver? Eu sou muito apaixonado por carro. Cara, eu fiquei tocado com a mensagem dele, tem até uns 12, 13 anos, o garoto. Eu falei, não, cara, manda assim, pode deixar que assim que eu pegar eu faço um vídeo especial pra você e mando só pra você aí. O que você vai fazer, eu falei, vou fazer. O que mandou, também nessa idade, ele mandou pro Nicolinha, que o Nicolinha passou pra mim, falando assim, queria muito esse carro, cara. Vê que o Duby você não tem como ele fazer algum esquema de sortear esse carro pra mim. Eu gosto muito de carro. Você percebe que uma criança dele não tem noção do que tá falando, né? Não, não, meu filho participa de sorteio junto comigo, né? Eu falo, comenta, filho, ajuda o pai. Porque nós estamos comentando, mas a gente tem que ganhar. Só que, o recado que eu deixo pras pessoas, sabe? Assim, eu já participei de muito, já perdi muito. Mas eu nunca torci contra o cara que ganhou. Eu sempre falei assim, ó, na mensagem que eu mandava no direct, uma coisa. Não, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus sonhos. Sabe por quê? Porque a gente acha que sempre que a gente merece mais do que os outros. Exato. Só que, cara, a mesma coisa que eu fiz, o rapaz também fez. Se eu comentei, ele também comentou. Então, tipo assim, se a hora dele chegou, amém. Um dia a minha hora vai chegar. Eu sempre, ó, eu tinha certeza. Eu não sabia em qual sorteio que seria. Mas eu tinha plena convicção que uma hora, a minha hora ia chegar. Se ia ser aqui, se ia ser no livro, se ia ser nos outros que eu participo. Eu não sei. Mas que eu tinha certeza que um dia a minha hora ia chegar. Eu tinha certeza. Chegou. A gente fica chateado um pouco quando a gente não ganha? Fica. Mas você nunca pode deixar aquilo levar pro seu coração. A ponto de você criticar quem ganhou. Uma que você tem que acreditar. Nunca desistir. Eu acho que o principal, cara, é ter fé. Fé que um dia vai acontecer. Você sempre morou no interior do Rio, mano? Sempre. Nasceu lá, mora lá, vive lá. O moleque hoje tem quantos anos mesmo? Meu filho? É. Doze anos. Ele tá no seu zaço pra dar o carro. Eu ia trazer ele. Mas aí minha esposa falou, pô, não leva não. Porque como você também não conhece, vai voltar sozinho e tal. Ó, com o carro rebaixado, você tem que tomar muito cuidado com suspensão e roda. Ele é aro o quê? Aro 18. Esse aqui é perfil baixo. E tá tudo legalizado. Tá roda, pneu e suspensão, cor, motor, escapamento. Tá tudo legalizado. Você falou que tem o difusor, né? É, só que aí foi que eu falei que eu não consegui arrumar o cabo. Ah. Se abrir, não fecha. Não. Se é ao contrário. Se fechar, não abre. Tá até aqui, ó. Se você, quando tá normal, você aperta aqui, segura, ele abre. Aí ele ia fazer aquele... O clássico estrado não tá na troca de marcha? Aham. Atrás. Só que não deu tempo, a loucura que foi pra entregar o carro. Prontinho. Ah. Entre outras coisas, eu preferi deixar o carro... Original. Perfeito do que precisava ser pra um cabinho. Ah, não, tá certo. Eu ia perder um dia de trabalho pra fazer isso aqui. E aí, entre isso e deixar o carro na oficina, ou entre isso e deixar o carro bem envelopado, entre isso e arrumar a documentação, eu preferi ir deixando isso aqui pra se der esse tempo. Mas ele tá novinho, cara. Tá perdado. Novinho não tá, que é um carro de 10 anos. Não, mas novinho que eu falo assim, não tem nada descascado, não tem nada... O carro tá conservado. Ele tá bem cuidadinho. A única coisa que é clássico dos jetas, é lá atrás que eu não consegui também, não deu tempo. Se tivesse mais uma semana, eu conseguiria arrumar tudo. Que é dar... O estofado ali, precisa colar lá de novo. A bolinha... Por causa do teto, né? Sempre ouviu, já vi isso. Já do Alê, 7008, ele vem na... Tenta árabe, a questão, até sacaneio aí. É, o que acontece mesmo, isso aí é chato pra cacete. Aí é minha intenção. É, vou... Teto preto, cinto vermelho, volante gelinho. No SI, eu já comprei o cinto vermelho. Já? O SI é igual, né? Essa base inteira preta e aqui é assim. Sabe quando o cara cobrou, só porque eu liguei... Ele é caioca, paguei, acho que foi 260, não sei. Ah, é? Caralho, o cara me cobrou 1.500 reais pra usar esse carro. Cinto vermelho. Sério, 1.500 reais. Eu cobrou meio, cara. Eu paguei, é que assim, tem mais instalação. Essa loja que eu te falei, olha... É mais uns 300 reais, mas... Eu mandei pra essa loja que eu te falei, o cara cobrou, eu falei, cacete, caca. Eu vi os vídeos aqui, ó. Sentado ali. A gente ia ficar sentado aqui, ó. Tem cara que corta pra lá, depois volta pra cá, depois para aqui. Eu vejo direto. É uma loucura aqui. É uma loucura, cara. A gente sempre para aqui, só pra gente ver o carro e depois... Você dá uma volta, né, no seu próprio carro. Caraca, que coisa linda, putz. Tem que agradecer a Deus, cara. Deixa eu agradecer a Deus rapidinho aqui, porque foi por causa dele, cara. Só Deus mesmo, cara. É inacreditável. Cara, que lindo. Pessoalmente, ele é mais bonito do que na... A foto não tem nem comparação. A foto e o vídeo que a gente vê de vocês, cara. Se as pessoas verem pessoalmente, nego, não vai acreditar. Cara, se você parar pra olhar, ó, ele ainda tá sujo, né? Cara, ele é lindo. Essa roda é linda. Mano. Nossa. Tá sentindo calor, mano. Deu calor agora? Cara, é inacreditável. Deixa eu ver que esse farol de milho é aceso. Eu tava louco pra ver isso, essa cena. Mas se a gente vai lá, puxa lá, é seu o farol, o carro é seu, tá lá. Foi muito ou tá certo? E essa cena que eu imagino na cabeça. Olha que lindo. Mano. O pessoal da Autark fez um trabalho fantástico. E aí, bora dar uma volta, você dirigindo agora? Bora. Vai lá, inaugure agora. Agora. Ó, o banco é regulado, tá? Eletrônica da lateral. Tá. Olha que eu... A inauguração. Não é diferente, vai ser alguma coisa. E... Pode ir? Nossa, agora... Você não tem que me pedir nada, o carro é seu. Eu tô de Uber aqui, ó. Você vem de Uber pra cá, eu tô indo de Uber pra dar um rolê agora. Que fantástico, velho. Vamos lá. Você vem pra... A esquerda aqui, tá? Tá. E aí, na avenida ali, a direita. Ali? Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo? Voltar aqui? A avenida Europa, hein? Já tem até a polícia me esperando, né? A polícia tá lá, já. Acabei de... Primeira vez que eu vi na Avenida, então eu fiquei me esperando. O carro é gostosinho, né, bicho? Nossa, muito bom. A suspensão é dura porque é um carro forte, mas o carro em si é muito confortável, né? Muito top. Aquele barulho que faz quando você acelera, ele amassa, ao máximo, banho quente o tubo. Isso. Aí quando ele tá com escape, não dá pra ouvir tanto, porque o escape tá muito barulhento. Ele é bem barulhento mesmo. Agora quando tá sem escape, tá sem original, só dá o espirro, aí você ouve ele melhor. Tudo que é a Avenida Europa? É. Isso, a galera passeia por aqui. É igual esse caminho que a gente tá fazendo, eles fazem isso. Eles vêm, descem, voltam, sobe de novo. E é um desfile aqui, né, cara? É. Isso aqui é um desfile. Completamente. O cara é muito gostoso. E dirigir ele não parece ser tão baixo. Porque só mudou só as molas, não foi? Só mola, só mola. Não parece ser tão baixo dirigir, não. De estética você já pretende mudar, e de performance, você quer mudar alguma coisa? Não. Já tá forte assim? Já tá o suficiente. Estética eu pretendo mudar, se tudo der certo eu pretendo, mas a parte de motor nada não. Só manter, conservar, fazer as revisões certinho, manter tudo certinho. Direitinho, direitinho aqui. Manter tudo certinho. Mas de, em termos de performance, não, nossa. Nunca tive um carro nem chegasse, nem na metade, acho que nem na metade disso. É, nem na metade disso. Nem imaginava. Você vê que hoje em dia tudo é turbo, né, cara? Então a gente sempre imagina ter um carro turbo. Só que quando, a gente imagina, mas quando você... Olha só, cara. Que isso? Você deideu o pé direito. Pô. Pode ir pra esquerda. Cara, que... Parulho, que coisa linda. Jesus Cristo. O pé já acostuma, aí você pode ir nessa faixa mesmo, que você vai cruzar e vai entrar à esquerda. Aqui? É, você vai cruzar e entrar à esquerda. Tá vermelho, tá vermelho, tá vermelho. E aí, cara? Você me esqueceu até agora as cores do farol, porra? Cara, eu tô... Assim... Apaixonado, cara. Que barulho lindo. Meu Deus. Aí, aqui, ó, se você passa pro S, ele fica bem mais esperto e se você joga pra direita é no manual, que ele tem a borboleta também. Eu também tenho. Aí você pode trocar, mas aí no S é a parte legal do carro. Mais legal do que isso? É, aí ele fica bem mais fortinho. Nossa, Deus. Ele responde mais rápido. É, eu acho que eu não vou querer experimentar essa parte forte, não. Deixa eu me acostumar, primeiro, com essa parte normal. Não, o pé não é tanto, assim, tá melhor. Eu nem acelerei, cara. Direito, ele... Ó, ele cola você no banco. Literalmente. Ó. Sim. Isso é uma válvula de alívio? É, válvula de alívio. Ela é propositalmente pra fazer esse barulho, né? Sim, sim. Eu vi todo o cuidado, você teve com o carro, com as bobinas da R8, né? Isso. Do Audi, eu vi lá, cara. Na verdade, você fez esse problema todo voltado pra você, do jeito que você queria, né, cara? Ah, você... Na verdade, cara, todos os meus casos eu fiz exatamente como eu queria, independente do que fosse acontecer depois. Se eu fosse perder dinheiro... Então... Se eu fosse... Sei lá, mas eu queria montar como eu queria. Foda-se. Depois eu me viro. De um jeito. Joga no S agora, dá uma aceleradinha, só pra você ver. Pra onde ficar? Não, pra baixo. Aperta, tem que apertar. Aí. Que Deus pai. Crer em Deus pai é foda. Que isso, ó, mano. Nossa, meu Deus. Aí aperta de novo, ele sai. Não, esse aí coloca no D. Ah, tá. Só botar no D. É. Caraca, não vou vender, não. Não é foda, né? O negócio é muito gostoso, né? Não, falei, eu quero fazer só as... Melhorinho que eu quero fazer, as pedaleiras, volantes de LI. Conseguir colocar todo o teto do preto, mas o carro é fantástico. Olha só, cara. E, cara, eu assisto todos os vídeos aqui, o pessoal aqui, cara. Eu tô passando na mesma rua, fazendo a mesma coisa. Que todo mundo faz, né? Muito divertido, né? Não, o que eu deixo pra rapaziada é nunca dizer os seus sonhos, cara. A gente fica vendo as pessoas achando que a gente nunca vai conseguir, sabe? A gente nunca vai chegar, que a gente nunca vai ter nossa oportunidade, mas... Ah, direita, hein, cara. Mas a gente vê que a gente consegue sim, cara. Se a gente tiver fé, for honesto, nossas coisas, justos, Deus abençoa. A gente não precisa passar por cima de ninguém, né? Não precisa pisar em ninguém, não. Não precisa pisar em ninguém, na sua hora vai chegar naturalmente, sem você... Precisa fazer... Aí aqui, o... Não, não, pode ir, peraí. Você vai cruzar pra lá, que é proibido, né? É proibido, mas a gente precisa fazer pra estacionar lá. E, rapaziada, assim a gente vai finalizar o capítulo do canal. O Jetta me trouxe muita felicidade, muito acelero. Muita arrancada, meu primeiro carro turbo, meu primeiro carro rebaixado, meu primeiro carro envelopado. Trouxe muito seguidor, mas hoje vai ficar com esse abençoado de Deus aqui. Agora a bucha é nele. Aqui, vou te falar, pra manter esse carro é caro, hein, velho. Nossa senhora. Mas agora a gente vai curtir um pouquinho aqui a Avenida Europa. Como vocês sabem, a gente grava aqui todo dia, então vai ter bastante carro. E aqui a gente finaliza. Irmão, boa sorte, de verdade. Tudo de bom pra você e pra sua família e que o carro te traga muitas felicidades, cara. De verdade. Amém. Tenho certeza que vai trazer. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, é claro. A minha família aqui também, sempre me ajudou, sempre esteve comigo. É vocês, proporcionais pra mim. Como eu disse, também é o meu primeiro carro turbo, nunca tive um. Rebaixado também vai ser meu primeiro, então é tudo primeiro. Então, tenho certeza que vai fazer muito feliz também. Não só eu, mas com a minha família. Obrigado aí. Recado pra rapaziada, nunca desista do seu sonho, nunca desista. Sempre cor atrás, luta, tenho certeza que a sua hora vai chegar e Deus vai te abençoar no momento certo. Abraço, pessoal. É isso aí, rapaziada. Já deixa aquele like e não esquece, a gente tá fazendo sorteio ainda nesse Instagram aqui, ó. Barba do Brasil. Tem um monte de sorteio lá, pra você também não correr o risco de deixar de ganhar alguma coisa, porque você não tá seguindo o Instagram. Então vai lá, tamo junto e até amanhã. E aí, galera. Eu falei que eu ia dar o carro de tanque cheio, não é não? Aí, ó. 2,95. Bom, hora de sangrar agora, mas parabéns, mano. Você vai voltar pro Rio agora de tanque cheio, pai. Bom, hora de sangrar agora, mas parabéns.